Ô, Nico, eu não sei se você acompanhou, mas a sua amiga, a Priscila Alcântara, se envolveu de novo, mais numa polêmica. Vocês falam que eu gosto de treta, mas vocês que gostam dessa treta. Eu não, eu tenho treta. Isso eu não sei se você viu, ela, enfim, acabou tendo uma treta, porque ela, não sei, ela virou uma ex-cantora gospel, não é? Ela se tornou uma cantora pop, e aí teve até uma discussão em que o Iúde acabou se metendo, o Iúde também, que é servo de Deus e tal, e foi por conta da tal da Bruna Carla. Você acompanhou essa briga? Eu queria ter um comentário. Eu gosto das tuas análises aí, das tretas nesse universo, que é o universo da... Góspel. É, no universo góspel. Bom, o que acontece? A Bruna Carla, todo mundo sabe o que aconteceu aí, ela recusou cantar em um casamento gay, que era, inclusive, de um amigo dela, e a internet inteira cancelou ela, chamando ela de transfóbica. Deixa isso primeiro, né? Bem claro aí que as pessoas não querem uma aceitação, elas querem uma imposição. Imagina, eu lá na cabana, na favela onde eu frequento, onde eu nasci, tem um amigo meu lá que virou dono de boca de fuma. Ele falou, ô, Nicolas, você podia dar uma palavra pra nós aqui, sororar pra gente aqui? No lançamento da nossa boca de fuma. Ele falou, meu irmão, desculpa, eu não vou poder, porque, assim, é contra a minha fé. Ele, o quê? Você é um bocafóbico, meu irmão. Você, pelo amor de Deus, encheu-se de tiro, porque você não pode recusar. Então, assim, é esdrúxulo, mas eu tenho que ser esdrúxulo pras pessoas entenderem o quão ridículo é que está acontecendo, né? Por parte da militância LGBT. E aí veio a Priscila Alcântara, que já foi uma pessoa que caminhou com Cristo, hoje, infelizmente, não está mais. E eu acho que deu um posicionamento contrário, né? Dizendo que a Bruna Carla está errada, etc. Eu acho que o grande culpado disso não é nem o mundo. Porque do mundo eu espero que o mundo seja o mundo. Eu sei que eles vão achar isso da Bruna Carla, intolerante, transfóbica, etc. Mas a igreja tem hora, sabe, que está tratando, que está cuidando mais do autor do mal do que com a vítima do mal. Está igual meus colegas lá da PUC, que todo dia passavam lá na PUC. Ô, professor, licença. Deixa eu dar um recado aqui. É o seguinte, a gente está recolhendo material de higiene para os bandidos que estão presos. E se vocês puderem deixar algum dinheiro aqui, qualquer coisa, tá? Obrigado aí, professor, valeu. Aí, no outro dia, a mesma coisa. Eu nunca vi essa galerinha pedir material de higiene para a vítima do vagabundo. Para a família que está lá agora, sem um pai, sem uma mãe, porque foi morto, foi roubado por um cara. Então, a galera gosta, mas está do mesmo jeito. Fica tão preocupado com a vítima, com o autor do mal, mas se esquece da vítima do mal, que é um adolescente que está sendo influenciado por essa pataquada teológica aí. Um Justin Bieber da vida, né? Que chega e tem uma empresa de maconha e depois fala que é a favor do aborto. Pô, você acha que eu vou dar mole para um cara igual o Justin Bieber, que precisa de Alcântara, só porque eles têm mais seguidor que eu? Meu irmão, se dane eles. O cristão nunca foi legal, não. O cristão nunca foi um cara que as pessoas almejavam ser, não. Pelo contrário, o nosso maior referência de imitação, que é Cristo, ele foi crucificado. Os discípulos dele foram degolados, mortos, presos. Aí hoje não, hoje ser legal é cool. Eu tenho que ser legal, todo mundo tem que me amar, banana para eles. O que a gente quer é um evangelho que mostra que Cristo morreu por você, que ele amou, que ele, do jeito que você estiver, ele te aceita, mas ele quer trazer transformação para você. Agora, se vocês querem me impedir de professar a minha fé de um cristianismo que transforma, então deixa a Bíblia de lá. Agora, você quer estar dentro da igreja, mas não quer seguir a Bíblia, então não faz nem sentido. Então, esse é o meu posicionamento aí. Os cristãos estão muito mais errados do que o mundo. E aí